A Simone não quebra coco, mas encara qualquer adversário. Dos 13 aos meus 22 anos, até agora a história, o esporte que realmente me marcou foi o Karatê. E de lá pra cá os pais foram gostando, agora é a família inteira. A Simone nunca revelou ter esse sonho de ser o ídolo do Brasil. Ninguém me incentivou a me inscrever no Ídolos. Eu soube que estava tendo as inscrições pela internet e resolvi me inscrever. Ela chegou, mãe, me inscrevi no Ídolo e tudo, eu fiquei super feliz. E assim, surpresa, porque até então só sabia o quê? Porque faculdade de manhã, faculdade de tarde, treino de Karatê à noite, qual era o horário que ela tinha pra se dedicar à música? Eu tô fazendo duas faculdades, educação física e fisioterapia. E isso basicamente é um resumão da minha vida. Tudo bem? O que é a música pra você? Mas é diversão, assim, quando eu tô cantando junto com os meus amigos, assim, então é basicamente isso. E o que você vai cantar? Bom, eu vou cantar um forró pra vocês. Vambora. Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol sem a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada Eu dizia, eu te amo, você dizia, eu quero Obrigada. Calaíno Cantando, Simone, só com teus amigos mesmo Porque pra cá não tem a menor condição, Simone E hoje? Não Marco? É isso, você faz faculdade de educação física, fisioterapia e de noite treino Quer dizer, tudo ligado ao corpo, a esporte Aí você vai cantar Não dá pra você Continua na faculdade Não do Calaíno, não do Marco, não meu também Prazer de conhecer, boa sorte Ó, pros três Posso ser atleta Estudo coisa do corpo, como vocês disseram Mas próxima vez, vou ouvir Faixa Preta Encanto Vou detonar na música E com vocês Não do Calaíno Não do Calaíno Não do Calaíno Não do Calaíno